Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosa Oi, Fabian E vocês que me seguem lá no meu Instagram, o arroba Rosa Felipovic Vocês viram que eu deixei uma perguntinha lá Quer dizer, eu pedi pra vocês deixar uma pergunta pro Fabian Porque o Fabian participa de alguns vídeos aqui no canal, como vocês sabem E muitos de vocês me perguntam, ah, o que o Fabian acha disso e daquilo E hoje eu trouxe ele aqui pra responder a maior curiosidade de vocês E eu vou fazer essas perguntas pra ele em alemão E eu vou traduzir aqui pra vocês A Carol Nascimento perguntou Quer outro filho? Essa pergunta pode ser para os dois Para quem não conhece, tem que assistir alguns vídeos aqui do canal Pra entender por que ele tá dizendo isso A Carol Nascimento de novo perguntou Demorou pra acostumar com a Rosa falando português, às vezes com a menina? Não, porque você fez isso de novo direto e foi ok Eu também consegui um pouco aprender LD Paula perguntou Qual a maior qualidade da Rosa? Ela é engraçada LD Paula de novo perguntou Você sentiu muita diferença entre a paternidade da Sofia e da Emília? É, total Sofia foi eu, sou, do Papa Kind Eu ia, ponto Mama está, igual Papa está, uau A Emília Emília é apenas a mamãe Quando a mamãe vai sair, eu sou uau Mas com a Emília eu sou nada A Milena Araújo E alguma coisa perguntou Quantos anos você tem? Eu sou 34 Olha um santo, a idade de Jesus A LD Paula perguntou de novo O que a Rosa faz que você não gosta muito? Fogo no parquinho Mecando O que? Por que? Eu já disse a Sofia como pequeno Como a mamãe faz E ela como pequeno Mecando, mecando, mecando Lulileza perguntou Ele se identifica totalmente alemão Ou metade alemão? Por causa da família do pai Para quem não sabe Ele é metade alemão Metade croata Porque a mãe dele é alemã O pai é croata Mas ele nasceu e viveu Cresceu aqui na Alemanha O problema é Nós vivemos em Europa Não é como em Brasil Que é um grande país E que você não pode ir no próximo país Como em Europa Se você é de dois Você não é nada Eu não sou um verdadeiro Deuco 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 E quando eu sou de Kroatia Não sou de Kroatia Eu sou de todos Deuco 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 Eu sempre o positivo Eu sempre digo Eu tenho a inteligência dos dois E a stärkência dos Kroatos Eu moro em Alemanha Eu moro em Alemanha Priscila perguntou Como ele imaginou Que eram as brasileiras Antes de conhecer você Como eu pensava O que é que você conhece Tipo Você conhece sempre Os brasilianos Tançam muito Falam muito Lacham muito E feijam muito Então Isto ou... Sim 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 Eu também pensava Que as brasileiras Que são muito Que são muito Um Ou muito Controle Com a brasileira Com a brasileira Como é viver com três mulheres? Como é viver com três mulheres? Como é viver com três mulheres? Você consegue falar mais em português? Eu entendo mais Eu entendo mais Eu entendo mais Eu não falo com a rosa em português Mas eu entendo mais Eu entendo mais A rosa é brava Eu entendo mais 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 Para ver com a rosa Eu entendo mais Eu entendo mais Eu entendo mais Eu entendo mais Que quieuze Meu Deus Você precisa ter um beijinho O que quer mais Eu acho que eu sou louco Você pode levar os pés a leque na cara desse menino Sei louco É a gana desse vídeo aqui Claro, desde o início Eu pensei Boa, essa é a mãe dos meus filhos Fabian, como é para você ser tão presente na vida das meninas? É muito legal Esse é o motivo por que eu faço como eu faço agora Eu tenho muito tempo para os filhos Andere pessoas, gerade em Alemanha começam a trabalhar em 8 ou 9 até tarde e não têm nada de filhos Eu faço tudo diferente Eu trabalho muito rápido Eu trabalho muito rápido e tenho muito tempo para os filhos Eu acho que eu tenho mais tempo Eu acho que eu tenho mais tempo que Rosa Ela meia só Ok, a Eloísa perguntou Você quer ir para gastronomia? Então, minha mãe trabalha nesse sentido Mas eu não gostaria de trabalhar em esse sentido Mas eu não gostaria de trabalhar É muito, muito responsabilidade e muito stress E se você tem que fazer algo, não faz mais E se você tem que fazer algo Se você tem que fazer algo Se você tem que fazer algo ou não Não, eu não gostaria de trabalhar em esse sentido Qual foi a sua maior curiosidade e medo sobre o Brasil antes de vir a conhecer? Sim, as minhas maiores as minhas eras têm sido Eu tive um pouco Panic davor, que ninguém pode englizar O que foi então, que ninguém pode englizar Kriminalidade nerva um pouco Que você não pode se movimentar Que você não se movimentar E o bair do bairro É também não o que eu estou acostumado Quando eu estou em Kroatia Eu não tenho mais afiliados Eu não tenho mais afiliados E eu não tenho mais preocupado Em Brasilia Eu não vejo com o rosto E eu não vejo E então ela me diz E ela me diz Que tem Haia Wow Get intoce Para não ter um de priori Bairro Newcom No Brasilia é muito legal O que você acha da inserção da cultura brasileira para suas filhas? Muito bem, muito bem. É porque não é ruim que as crianças têm mais contato com outras culturas, principalmente com a língua. Eu acho fascinante quando eu vejo Sofia como ela fala português. Claro, o gramatical é falso, mas... Mas... Mas ela não aprendeu a ler o livro, e isso eu acho incrível. E isso me impressiona. Agora, Priscila, Ana, perguntou como foi o processo de comunicação entre vocês dois. Demorou pra ele te entender? Não, foi rápido com o entendimento, porque ela não falou nada. E ela só... Ah, ok. Ah, tol! E eu pensei que realmente... Não, mas com os dedos e os dedos... Isso tudo, mas a Rosa aprendeu muito, 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 muito. Isso tem que ver. Eu fiquei até orgulhosa de mim mesma agora. Priscila perguntou. E antes de eu fazer a última pergunta desse vídeo, deixa aquele like aqui nesse vídeo, que é super, super importante. Se inscreve aqui no canal se ainda não tá inscrito, porque tem um monte de gente que assiste os nossos vídeos. Se ainda não é inscrito, é de graça, é só clicar aqui nesse botãozinho inscrever-se, hein? A última pergunta. Priscila pergunta. O que ele pensava do Brasil e viu que era diferente? Priscila, antes de eu te conhecionei, né? Então, com o Brasilia em si, eu não tinha relação com o Brasilia antes de mim. Então, eu não era em Brasilia. O único que eu sempre amiziai, eu sempre amiziai o Futebol. E mesmo quando eu era criança, eu sempre amiziai em Brasilia. Eu sempre amiziai em Brasilia. Eu sempre amiziai em Brasilia, o que o Futebol, eu sempre amiziai em Brasilia. Eu poderia ter que a Aleluia, que também é muito bom, eu poderia ter que a Kroatia. Não, eu sempre amiziai em Brasilia. Mesmo quando eu conheço os menos jogadores que eu conheço, além do Roberto Carlos e da minha vida. Mas, para mim, eu sempre amiziai em Brasilia. Mas eu nunca pensava em Brasilia, eu nunca pensava. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde o Fabian interagiu um pouquinho com vocês. Porque lá no Instagram dele, o arroba Fabian Filipovic, muita gente escreve e eu sempre tenho que traduzir. E aí eu pensei hoje, super espontaneamente, Fabian, vamos conversar com o pessoal. Que aí você já responde as pessoas de forma direta e eu traduzo para elas. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, como eu disse. E deixa aquele joinha, que dá um trabalho fazer esses vídeos com o Fabian, por causa da tradução aqui embaixo, meu Deus. Um beijão, gente. E até o próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau, tchau!